Música Bom dia, documento do carro e habitação, por favor Bom dia Ó, tá aqui Parece que tá tudo em ordem aqui Como assim, tá tudo em ordem? Deixa eu ver Ah, dá licença Ó, tá aqui seus documentos, moça Muito obrigada, eu já posso ir embora? Não, eu disse que você pode sair Mas por que eu não faço isso? Vocês estão dizendo que... Senhorita, você tava bebendo? Não é possível, né? Escuta aqui, são nove horas da manhã Como que eu vou estar bebendo dessa hora, senhor? Ah, entendi, você só não tá bebendo porque são nove horas da manhã Se fosse outro horário, você estaria bebendo e dirigindo, né? Pra sua informação, eu não consumo bebida alcoólica Nem hoje e nem nunca Deixa eu ver seu hálito, só pra aqui Tem alguma coisa errada aqui, você tá com um mau hálito, hein? Já acabou? Eu posso ir embora agora? Desce do veículo, por favor Desculpa, mas eu não vou descer, não tem motivo nenhum pra descer do meu carro Olha, senhorita, você não manda em nada Eu sou a autoridade aqui Se eu tô falando pra você descer, é pra você descer Porque senão eu vou te multar Mas você tá sendo injusto, o senhor não tem motivo pra me multar Desce agora, eu não vou repetir Não grita comigo, você tá abusando dessa autoridade Desce Então você me disse que não bebeu, né? Mas é óbvio que não, tá claro isso Quando eu te fizer alguma pergunta, faz um favor só de me responder Sim ou não? Pelo que eu vi dos seus documentos, parece que tá em ordem É claro que estão em ordem Eu não sou essas pessoas imprudentes que saem por aí sem habilitação E aí? Depois de tudo isso aqui eu já posso ir embora? Porque meu marido tá me esperando E eu tenho uma reunião muito importante pra ele Eu só tô aqui perdendo tempo, moço Tá vendo só? Eu sabia que tinha algo errado com esse veículo Meu Deus do céu Me fala, o que você achou de errado no meu veículo? Olha lá seus pneus, estão mais lisos que uma careca E ó, eu sou obrigado a te multar Não é possível que você falou isso, né? Que o meu pneu tá liso? Ó, abri minha unha aqui dentro Eles não estão novos, né? Mas também a vida Ah é? Então eu vou olhar seu carro inteirinho Olha ela pra ela não fugir, tá bom? Você vai realmente vistoriar meu carro Ou você vai ficar inventando problema? Deixa eu fazer meu trabalho, senhora Por favor Senhora, a mãe justiça é isso que ele tá fazendo comigo Você não acha? Desculpa, senhorita Mas ele é meu chefe Ele tem um cargo acima do meu E eu tenho que obedecê-lo Então, mas você não pode permitir Que ele cometa esses tipos de injustiças Porque eu imagino que você seja diferente dele, né? Na verdade, eu sinto muito Mas ele é meu chefe E eu tenho que acatar as ordens dele E se você quiser ir pra sua reunião logo É melhor você obedecer e fazer tudo que ele manda Mas o que acontece aqui é Só um minutinho, que vai saber que eu tô perto É meu esposo, só um minutinho, tá? Oi Oi, amor Oi, amor, tudo bem? Você já tá perto do evento, já? Amor, eu tava justamente no caminho do evento Só que aconteceu o imprevisto e... Eu vou atrasar um pouquinho, mas eu já vou Ué, imprevisto, amor? O que que aconteceu? Então, eu tava no caminho Aí tem uma blitz e eles me pararam aqui e me deteram Amor Alô Oi, tá me escutando? Alô Alô Alô, amor, tá me ouvindo? Mas, senhora, aconteceu alguma coisa? A minha esposa tava próxima do evento Só que aconteceu algum imprevisto com ela Só que a ligação caiu, eu não consigo em contato com ela Mas é o seguinte, ó Acelera Vamos pegar um lugar diferente aí pra ver se eu consigo pegar um sinal Sim, senhora Então vamos Amor Oi, tá me escutando? Acho que não deve ter sinal por aqui, né? Alô Amor Ah, caiu Ai, desculpa, mas como eu tava te dizendo, eu não fiz nada Vou deixar tudo certo, tudo em dia, não é possível isso Ó, você vai levar uma multa pelo seu pneu careca E acabaram de me informar que você tava com excesso de velocidade, já é a segunda multa E uma terceira por desacato à autoridade Não, peraí Para lá Assim não vai dar Porque eu cheguei aqui a quarenta por hora A senhorita tá de prova disso Não é verdade? Você mesma viu quando eu parei aqui? Você ouviu o que o meu colega disse, né? Então, senhora Como você infringiu a lei Eu vou ter que multar o veículo E outra Eu vou ter que levar ele pro pátio Você não pode prender meu veículo Eu tenho um evento muito importante com meu esposo Isso que você tá fazendo É um abuso de autoridade E eu não vi nada Sinceramente, eu não tô entendendo Por que você aplicou todas essas multas Ah, agora você tá me chamando de mentiroso também Mas isso eu não vou permitir, não Michelle, chama uma viatura pra levar ela Não, não, eu não disse isso Mas eu acho que deve haver outra maneira da gente resolver isso, não? Como é que é? Não entendi o que você falou O que você escutou mesmo Eu acho que deve ter outra maneira da gente resolver esse problema Afinal, tudo na vida dá pra resolver, não é? Ah, sim Com certeza E propõe algo pra gente resolver essa situação? É que na verdade eu sou um pouco nova nisso Quem resolve tudo pra mim é meu marido Se ele estivesse aqui, com certeza esse problema já teria sido resolvido Claro, pra tudo tem uma solução E sabe, eu e a minha parceira ainda não almoçamos Mas ó, pode ser um cafezinho Você sabe do que a gente precisa Que? Não é possível Você quer me subornar Tá aproveitando essa situação ainda pra levar meu carro São sem vergonha, né? E por gente como você Todos os seus companheiros são taxados como desonestos Mas agora você se meteu com a pessoa errada Por acaso você é esposa do presidente? Você é comadre da minha chefe? Eu lá tenho medo de você E outra Se você quer ir embora daqui Você já sabe o que você tem que fazer Espera só um pouquinho, tá? Que depois dessa chamada você vai saber quem sou eu Liga pra quem você quiser Liga até pro Batman Ó, Michelle Faz favor Chama o Guincho Senhora, nós não temos todo o tempo do mundo Ô, Michelle O que o prefeito tá fazendo aqui? Não sei, Pedro Que ilustre prefeito Que honra te ter por aqui Muito prazer Eu sou o Pedro Niero E essa aqui é a minha colega Michelle Honório Martins Bom dia, senhor prefeito Bom dia Eu posso saber o que vocês estão fazendo aqui? Então, prefeito Valério A gente tá fazendo uma blitz Pra controlar o trânsito Pra ninguém infligir a lei Ah, que bom, Pedro E essa senhora? Por que tá parada aqui? Embaixo desse sol quente? Ah, então Essa senhora tem um caso muito delicado Ah, sim Ela levou uma multa pelos pneus careca Ela estava em excesso de velocidade E ela foi muito grosseira comigo Não foi, Michelle? Não Então A minha parceira já acionou o Guincho E esse carro já vai pro pátio Já tá tudo em ordem Entendi Que situação, hein? É verdade tudo isso, amor? Sim, amor Amor? Isso mesmo Esse ilustre prefeito Valério Como você mesmo disse É meu esposo Então Enquanto você caçava falhas no meu veículo Inventava aí mil multas, né? Eu já chamei ele Já expliquei Então ele já sabe de tudo E ele só veio comprovar Quando você e sua parceira São corruptos Não, senhor prefeito Eu não sou assim E eu só fiz isso Porque ele tem um cargo maior que o meu E se eu não faço o que ele manda Ele me chama atenção E eu te peço mil desculpas Tá bom, chega Senhor Pois não Leve essa mulher E deixa ela a cargo dos superiores dela Por favor Pois não Por favor, me acompanhe Sim Pessoas como você Não deverão existir Em nenhuma das nossas instituições Porque você só sabe lanchá-la Isso mesmo E é exatamente o que eu tinha te falado Pessoas como você Titulam outros agentes como corruptos Isso é uma vergonha pra sociedade Se aproveitando desse seu uniforme pra fazer isso Que ridículo, né? Não, senhor prefeito Por favor Não faça isso Mas que vergonha Levanta daí Que negócio ridículo Não, senhor Pelo amor de Deus Me ajuda aí Perdoa, por favor Eu não queria causar esse constrangimento Para com isso Por favor, levanta Ô, senhor Valério Pelo amor de Deus Me ajuda Quebra essa A única coisa que você fez Foi manchar a instituição onde você trabalha E outra A instituição que eu represento Me dá esse uniforme Que? Não Escuta, eu não tenho o dia todo Tira esse colete e me dá Vamos? Não, pelo amor de Deus Eu posso mudar Por favor, não faça isso Sou um ser humano Foi só um erro Agora sim Roger Pois não, chefe E você Tá demitido E exonerado da corporação Pode levar ele Não, senhor Valério Por favor Venha, me acompanha Por favor Por favor, vamos Isso é uma vergonha para a instituição Como pode ser assim tão corrupto? É por conta de pessoas como ele Que você se queima Porque as pessoas da sociedade Acham que é você que manda eles fazerem isso Isso não tá certo Isso tem que mudar Eu só acho Que você deveria dar um fim em tudo isso, amor Olha, amor Me sinto muito pelo que te aconteceu Espero que outras pessoas Não tenham sido lesadas Por pessoas como ele E olha Não tá na hora com você, vem? Olha, a gente vai atrasar Sim, tá muito tarde Vamos, vamos rapidinho Tá bom Eu vou com você Roger Recole tudo isso aqui E acaba com essa palhaçada Vai no carro lá Vamos, vamos, vamos Valeu Valeu